Você sabe por que o presidente Jânio Quadros renunciou? Bom, o ano era 1961. Jânio Quadros foi eleito com grande apoio popular em cima de uma plataforma de moralização, de moralizar o Brasil e de combater a corrupção. Sim, ele dizia que ia varrer a corrupção. Tanto que ficou conhecido como o presidente Vassourinha. Mas o governo dele foi muito curto. Menos de sete meses. Ele assumiu em 31 de janeiro e renunciou no final de agosto. Mas o que aconteceu? Bem, o governo dele foi marcado por medidas moralistas. Lembra da proibição da briga de galo? Lembra da proibição de corrida de cavalo em dias úteis? E até mesmo da proibição do biquíni? Pois então, também tivemos medidas de saneamento econômico, corte de gastos, demissão de funcionários públicos, aumento de impostos. Mas o ponto-chave da grande crise do governo Jânio Quadros foi a política externa independente. Como assim? Em plena Guerra Fria, Jânio Quadros inicia um processo de aproximação de países socialistas. Isso não quer dizer que Jânio Quadros pretendia trazer pra cá um regime socialista ou comunista. mas ele iniciou uma tentativa de aproximação, sim, de Cuba, da União Soviética e até mesmo da China. Condecorou o argentino Ernesto Guevara, o Che, que havia participado da Revolução Cubana e atuava lá em Cuba junto a Fidel Castro. Condecorou também o astronauta soviético Yuri Gagarin. E o vice-presidente, João Goulart, o Jânio, foi em viagem diplomática à China de Mao Tse Tung. Agora pensa. Mais uma vez. Estamos em plena Guerra Fria. Claro que essa política externa independente de Jânio Quadros, essa possível aproximação com países socialistas vai despertar um pavor, um pânico em setores da sociedade brasileira. E no meio disso tudo, em agosto de 61, 25 de agosto, Jânio Quadros renuncia e afirma que está sendo pressionado por forças terríveis. Ah, ele nunca esclareceu exatamente que forças terríveis eram estas. Mas dava a entender que eram pressões que haviam internamente, pressões que haviam dentro do seu governo, pressões de grupos que até mesmo se apresentavam como colaboradores, mas que iriam era atrapalhar. E ele, então, anuncia a sua renúncia. Quando indagado, e muitas vezes ele foi indagado, por que renunciou? Forças terríveis. Que forças terríveis? Forças ocultas. Diz até o folclore político, que uma vez perguntado por jornalistas por que o senhor renunciou? Ele disse, filo porquequilo. Que significa nada mais, nada menos do que fiz porque quis. Então, muitos historiadores acreditam que a renúncia de Jânio Quadros foi uma tentativa de se fortalecer. Talvez ele imaginasse que, devido ao apoio popular que ele pensava ainda ter, haveria uma pressão para que a renúncia dele não acontecesse. Que talvez o Congresso pudesse pedir, não, não renuncie, Jânio Quadros. E ele pudesse permanecer fortalecido. Muitos acreditam, inclusive, que a escolha pelo dia 25 de agosto para a renúncia não foi por acaso. Era justamente para se aproveitar de um certo clima de emoção ou de comoção coletiva. Já que no dia anterior, dia 24, a lembrança do suicídio de Getúlio Vargas. Mas se era isso, se foi isso, se este era o pensamento dele, ele acabou se dando mal. Pois é claro que a renúncia foi aceita. E inicia-se, ou melhor, amplia-se, uma crise política no Brasil. Até porque, onde está o vice, onde está Jango, está ainda na China. E quase que nem vai assumir a presidência do Brasil. Mas aí, já é tema para um outro Chiquinho Explica. Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.